E confira agora tudo o que aconteceu nas sessões ordinárias desta semana. As informações são da nossa jornalista, Daniele Simões. Os vereadores osasquenses aprovaram quase 28 milhões de crédito adicional especial ao orçamento da cidade. O plenário aprovou o projeto do prefeito Rogério Lins nesta semana, em dois turnos. O projeto cria um novo elemento de despesas para atender às emendas impositivas dos vereadores ao orçamento 2023. Pela legislação vigente, 50% dessas emendas devem ser destinadas à área da saúde. O crédito aprovado também prevê emendas para educação, obras, esportes, cultura, bem-estar animal, promoção da igualdade racial, segurança pública, meio ambiente, assistência social e pessoas com deficiência. O texto agora segue para a sanção do prefeito Rogério Lins. Ao todo, nas duas sessões que aconteceram na semana, os vereadores aprovaram cinco projetos e 11 moções. A lista de tudo o que foi votado e aprovado está disponível no site oficial da Câmara. O endereço é osasco.sp.leg.br. Tudo o que acontece na cidade passa pela Câmara de Osasco.